Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV pessoal, manhã deste sábado 3 de julho de 2021, agora são 8 horas e 5 minutos, a ação já aconteceu aqui na obra, aproveitei o horário um pouco mais cedo, para entrar e mostrar um pouco mais a parte interna dos anéis do estádio, porque com os guindastes em plena operação realmente fica um pouco mais difícil, explico para vocês isso todos os dias, e a gente tem que ser repetitivo na questão de posicionamento das ruas, dos cabos, eu falo isso algumas vezes, para eu montar aqui na minha cabeça um mapa mental em relação a posição que as coisas vão acontecendo ali, enquanto eu estou filmando, eu estou filmando aqui e narrando o vídeo para vocês, eu tenho que estar atento aqui no entorno, que a gente chama de consciência situacional, saber o que está acontecendo aqui, mesmo sem estar olhando para lá, então o pessoal vai ter que me desculpar, e às vezes a gente tem que ser repetitivo na questão das ruas, porque foi a única coisa que a Arena nos pediu, que mantivesse a segurança em relação aos equipamentos, principalmente quando eles estivessem operando, pessoal, aqui na parte do aterro, aquele aterro foi muito esperado que terminasse, ele terminou cerca de duas semanas atrás, e agora a perfuratriz já trabalhou aqui por duas semanas também, e agora as primeiras fundações vão aparecendo por aqui, e essa aqui já está no ponto, no ponto de cura, já colocaram os chumbadores ali, já colocaram as mantas ali para umedecer o concreto, e auxiliar o processo de cura aí do concreto, quanto mais um deles tiver, melhor é o processo de cura, e ali do lado vão aparecendo mais fundações, também por aqui, nesse momento a escavadeira vai revelando o trabalho da grua, da grua não, da perfuratriz, o rapaz está medindo ali com o cajado, a profundidade do local, na verdade medindo não, ele ia colocar a referência ali, provavelmente para os equipamentos de topografia, realizarem as verificações, e assim, o pessoal ficou muito ansioso em relação ao prédio 2, que é aquele que está lá do outro lado, do lado do córrego baixo, da via expressa, que a montagem ficou lá atrasada, fizeram as bases, ninguém montava nada, então, naquele momento, informaram para a gente, tinha um pequeno desalinhamento das bases ali, coisa de milímetros, que precisou ser corrigido ali, para a montagem continuar, não é mais nada de importante, coisa normal de obra, aqui ao lado já temos o pessoal fazendo a medição, provavelmente para que coisas como essas não acontecessem, era um, parece um desvio nos chumbadores, mas tudo foi reforçado, medido, sondado lá, e acabaram resolvendo o problema, por aqui, então, podemos comemorar as primeiras bases aqui da curva, o prédio 1 é esse aqui da curva, ele começou aqui no cantinho, e se você tem dúvidas sobre os prédios ontem de manhã, no primeiro vídeo de ontem, eu fiz o vídeo explicando a numeração dos prédios por ali, o pessoal sempre perguntava, que diabo de prédio é esse? Então, eu fiz o vídeo mostrando o que era cada um dos prédios, e essa nomenclatura, essa numeração, essa segmentação, foi feita justamente para fins de logística, organização do projeto de logística, e padronização dos nomes também, todo mundo ia falar assim, a curva do aterro, A curva do aterro, a curva dos vestiários, a nomenclatura podia ficar confusa, então, fizeram tudo aquilo ali para organização, e a novidade aqui também, é que nós temos aqui, na cabeceira, vários pilares instalados aqui, ontem a gente acompanhou a instalação de um deles, que hoje, pela manhã, já temos aqui, cinco pilares instalados a mais, né, daqui a pouco, devem chegar as vigas aqui, eles vão atravessar as vigas, e vão ficar aí, aguardando a chegada das lajes, né, pelo vão aqui, desse local, olha o tamanho do vão entre os pilares aqui, né, as lajes vão ter que ser mais robustas nesse local, apesar de que, ela vai suportar somente o peso das pessoas, né, porque nesse local vai ser aqui uma parte da rampa que vai circular o estádio, da mesma forma que lá a gente tem, a gente mostrou já há outros dias, aquela rampa que está passando por fora do anel do estádio, se eu vir aqui um pouquinho mais acima, dá para mostrar ali, ó, vou vir aqui, opa, agora eu tenho que tomar cuidado com a grua, estou esquecendo da grua aqui em cima de mim, então, aqui eu vou mais baixinho aqui, era uma área que era mais tranquila, agora tem uma grua aqui em cima, eu tenho que ficar atento também, então, aquela pista que a gente está vendo lá na frente, ó, ela vai continuar circulando aqui por fora do estádio, vai passar por esse local aqui, bem, e nesse ponto aqui, ela vai passar bem juntinho da mata, vai seguir esse caminho aqui, ó, e dali para frente, onde tem essa, o que parece aqui ser uma bifurcação, ela vai se integrar com a esplanada, aqui nesse ponto aqui, nesse corredor de pilares aqui, ela vai continuar seguindo o estádio, aqui vai continuar seguindo a parte do estádio, enquanto para o lado de lá vai se integrar com a esplanada, lembrando que toda essa área do estacionamento terá uma esplanada, então, tudo isso ficará coberto por lajes, então, só nessa área do estacionamento teremos 9 mil peças de lajes instaladas aqui, então, dá para ter ideia do volume de trabalho que ainda falta, então, os pilares foram colocados aqui ontem, já tinha muito tempo que a gente não via nessa área próxima ao córrego, as nascentes, na verdade, a gente não via há muito tempo essa, desculpem, essa aqui, essa colocação de pilares, então, a água está aqui, a água vai se acumulando, a gente já mostrou aqui por várias vezes, então, quando estivermos, o pessoal perguntou também um dia, sobre como vai ser o limite aqui entre a, essa passarela, essa via, essa alça aqui, e a mata, pelo menos nas imagens que a gente acompanha, não fica bem claro não, mas parece que era uma mureta, mas devem colocar talvez uma grade também, dado o risco aqui, da altura, eu não lembro como é que é lá no Mineirão, por exemplo, nos limites da esplanada, como que eles colocaram lá, não lembro se é grade ou se fica aberto mesmo, mas vamos aguardar, e é cedo para a gente pensar nisso ainda, mas não é cedo, para a gente terminar, mostrando essa área, para a gente terminar mais um dos vídeos, por aqui, e se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem, e se inscrevam em nosso canal, é muito importante, para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano, para atleticano, um grande abraço, e até o próximo voo. e até o próximo voo. e até o próximo voo.